Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a segunda aula do módulo de números primos, onde a gente vai falar sobre fatoração de números. A primeira coisa que a gente tem que lembrar para saber o que é uma fatoração de números é o Teorema Fundal da Aritmética, Fundamental da Aritmética. E talvez esse seja um dos teoremas mais importantes que a gente tem na matemática. E ele diz, todos os números inteiros positivos maiores que 1, então, são todos os naturais maiores que 1, podem ser decompostos em um produto de números primos, sendo essa decomposição única. Olha que interessante, todos os números inteiros maiores que 1 podem ser escritos como números primos, uma multiplicação deles e de forma única. Então, por exemplo, se eu tenho o número 45, que é 5 vezes 9, que é uma das opções, eu poderia escrever 3 vezes 15, é isso, eu posso reescrever esse número como uma multiplicação de outros números. E esses números primos. Eu sei que 5 vezes 9, o 9 não é um número primo, mas eu posso reescrever o 9 como 3 vezes 3. Então, eu sei que 45 é 5 vezes 3 vezes 3, 45. E ali diz, há menos de permutações dos fatores, ou seja, eu posso inverter a ordem da multiplicação, que isso não muda nada. Eu sei que o 45 é 5, 3 e 3, e isso independe da ordem que eu estou multiplicando. Então, poderia ser 3 vezes 5 vezes 3, ou ainda 3 vezes 3 vezes 5, e assim por diante. Não existe outra forma de eu decompor 45 que não 5 vezes 3 vezes 3. Nem que eu tivesse escolhido aqui outros números. Se fosse 45 igual a 3 vezes 15, eu poderia, 3 já é o número primo, e 15 é decomposto em 3 vezes 5. Então, eu ficaria 3 vezes 3 vezes 5. Então, as principais regras para facilitar a gente na hora de pensar em como fazer essa divisão. Se o número é par, sempre dividir ele por 2. Então, para que a gente fique pensando em que número primo que divide esse número? Vamos usar essas regrinhas para facilitar. Então, se ele é par, ele é divisível por 2. E a primeira coisa que eu vou fazer é dividir por 2. Ah, mas existem outros números que dividem. Existe, mas sempre eu começo com as regrinhas para facilitar. Segunda, todo número pode ser dividido por 3 se a soma dele for divisível por 3. Então, um exemplo. Eu tenho o número 81.342. 81.342 é divisível por 3? É difícil você responder assim na lata, né? Então, a pergunta é, a hora que eu somar eles, 8 mais 1, 9, com 3, 12, com 4, 16, com 2, 18, 18. É divisível por 3? É. Então, 81.342 também. Ah, se eu falar assim, ah, mas supondo que 18 ainda não sei se é. Eu sei que 18 é 8 mais 1, 9. 9 é divisível por 3. Então, 81.342 também é divisível por 3, ok? E todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5 e essa é a última regrinha. Existem outras, pessoal. Dá para saber várias delas. Facilita bastante quando você está fazendo as coisas, saber essas regrinhas. Mas não é o foco do curso, certo? Então, vamos lá. Fatoração. Então, a gente quer... O que é fatorar? É encontrar todos os números primos que geram esse número. É a fatoração, é todos os primos que compõem o número. Então, vamos começar com o número 630. O número 630, eu sei que ele é par. Par porque ele termina em 0 ou um número par, ele termina em 0, então ele é par. Então, eu vou dividir por 2, que é a minha primeira regrinha. 630 por 2 é 315 e 315 já não é um número par. Opa, 315 não é par, o próximo número primo que eu conheço é 3. Então, vamos ver se ele é divisível por 3. Então, para saber se ele é divisível por 3, eu faço a soma. 3 com 1, 4. Com 5, 9. Opa, então ele é divisível por 3, porque 9 dá para dividir por 3. Então, eu vou fazer 315 por 3, dá 105. Vamos ver se 105 ainda dá por 3. 105 é 1 mais 0, 1, mais 5, 6. Opa, então 105 dá para dividir por 3. Sobrou 35. 35 ainda dá por 3? Vamos ver, 3 com 5, 8. Opa, já não dá. 8 não é divisível por 3. Então, o próximo número primo que eu conheço é 5. 35 dá para dividir por 5? Dá. Por que 35 dá por 5? Porque é um número terminado em 5. Então, 35 por 5 é 7. 7 é um número primo conhecido, porque eu sei que a sequência é 2, 3, 5, 7, 11. Então, 7 é número primo. Então, só vai dar para dividir por ele mesmo. Ótimo. 7 dividido por 7 dá 1. Assim que chegar em 1, eu paro, porque 1 não pode ser dividido por nenhum número primo, porque 1 é a menor unidade possível, certo? Para os inteiros. Então, eu parei a fatoração. Então, eu sei que 630 pode ser escrito como 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7, que é esses números aqui. Eu posso agrupar esse 3 vezes 3, como 3² também é a mesma coisa, pessoal, só para vocês verem que tem outra forma de escrever. Como que eu chamo esses valores? Esses valores que estão... O resultado do número chama cocientes. E esses valores que eu usei para dividir chamam de divisores primos desse número, certo? Vamos fazer mais um, que é a fatoração do número 48.290. Observe que 48.290 é par. Se é par, a primeira tentativa é sempre por 2. Eu divido e dá 24.145. Eu sei que não dá por 3, porque a hora que eu somar 2 com 4, é 6, com 7, com 4, 11, com 5, 16, e 16 não é divisível por 3. Se não é divisível por 3, eu sei que ele é por 5, porque ele termina em 5. Então, dá 4.829, que esse é um número que dá por 11, certo? E o resultado é 439. E 439 só dá por 439 e a resposta é 1. E daí você fala, mas como que você vê que 439 é um número primo? Esse é um probleminha. Ou você conhece todos os fatores primos, certo? De 2 até 439. Ou você vai ter que testar um por um. Para que vocês... Quem viu na primeira aula, essa aqui é uma tabelinha resumida dos números primos. Se você olhar, aqui está 439, que é o número primo. Mas caso você não lembre, tem que ir fazendo os testinhos, pessoal, até chegar em 439. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Lembrando que essa e todas as aulas desse e de outros tópicos estão no canal do YouTube da Unacademy. Vocês fiquem à vontade para deixar seus recados e suas sugestões. É muito importante, junto com a sua avaliação. Lá você vai encontrar aulas de outros tópicos, de como geometria plana, geral e espacial, grandezas proporcionais, probabilidade de contagem, média, mediana e moda, gráficos e de trigonometria. Muito obrigada e até a próxima.